O que é a palavra do Senhor? Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta daquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a aria. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta daquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar? Pai, fala conosco através da Tua Palavra, nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amado, nós temos aqui um texto que é muito conhecido. Ele é conhecido não somente de pessoas, às vezes, que frequentam igrejas. Até daqueles que não tão costumeiramente frequentam igrejas, às vezes já ouviu e tem um contato com esse texto. Que é o contexto dos ouvintes e não praticantes e dos ouvintes e praticantes da palavra. Onde Jesus faz, ele conta a história e ele mostra uma distinção entre essas pessoas. Aquele que está escutando a palavra e a pratica, e aquele que está escutando a palavra e não a pratica. E para isso, ele usa de uma figura de linguagem. Ele usa uma ilustração, ele usa a figura de duas construções. Ele fala, então, que dois homens resolvem, então, construir uma casa. Um resolve construir a sua casa sobre a rocha, um alicerce sólido. E o outro resolve construir a sua casa sobre areia. Um alicerce novo, um alicerce que não traz tanta firmeza ou firmeza nenhuma. E ele, então, começa a mostrar e fala o seguinte, olha, há distinções entre aquele que resolve construir sobre a rocha e aquele que resolve construir sobre areia. E essas distinções se evidenciam nisso que eu estou falando. Entre aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, e aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Nós podemos perceber uma coisa nesse texto. Quando Jesus fala sobre a construção, ele fala que as duas casas são edificadas. Tanto a casa que é construída sobre a rocha, quanto a casa que é construída sobre areia. Aparentemente, nós podemos dizer que essas casas se parecem, ou podem ser, com o mesmo modelo, com o mesmo formato, terem a mesma forma aparente. Sem problema nenhum. Nós percebemos uma outra que é hoje. As mesmas dificuldades que acontecem e vêm sobre uma casa, também vêm sobre a outra. A tempestade, a chuva, o vendaval, o tufão, vêm sobre a casa que está sobre a rocha. E a tempestade, a chuva, o tufão, vêm sobre a casa que está construída sobre areia. Ou seja, ambas enfrentam as mesmas dificuldades. Só que nós percebemos uma coisa. Uma permanece de pé e a outra não. Uma fica, uma não se estabelece, a outra ruim, a outra acaba, a outra acaba. Irmãos, quando nós olhamos para essa história, nós percebemos então que o seguinte, que alguém resolveu fazer uma casa na areia ou sobre a rocha. Mas aquele que resolve então fazer uma casa, alicerçar, eu não sei, aqui nos Estados Unidos não tem tanta areia, tem, Rafael, tem muita areia também? Vai, tem. É porque no Brasil a gente conhece, principalmente quem mora na região ali de litoral, tudo que você vai fazer é areia. É areia. E é uma areia alta. Terrível. Lá no Peru, quando eu estive em Chibote, nós resolvemos, vamos apoiar um trabalho missionário no Peru, do nosso missionário João, que a gente sempre apoiou esse trabalho lá, e nós vamos ajudar a construir uma, a igreja lá. E nós fomos com um grupo, e esse grupo foi fazer então as bases da igreja. Irmãos, lá você tem que fazer as bases da igreja, no areal, com uma sustentação, para aguentar terremoto, porque tem tremor direto lá. A região dele vive com tremor. Sabe? Então a coisa tem que ser bem, bem forte. E eu vou falar para o senhor areia, nós começamos a cavar na areia, no final a itália, sendo tampado pelo buraco. E cada... Eu falei, isso é importante. Vai aí, ô. Mas a construção da casa, não se mesmo, não é uma base dessa. Vamos fazer várias. E realmente, a gente vê como é difícil, e como é ruim, essa ideia de construir na areia. Por quê? Por que a Bíblia fala que é insensato edificar uma casa sobre areia? Porque a areia, amados, é algo que não te traz firmeza. Não traz firmeza. Para você construir algo na areia, você tem que fazer um buraco, botar cimento concreto, para então levantar e ficar. Em cima da areia, não dá para edificar nada com firmeza. Por quê? Porque é volátil. Porque o vento bate, tira do lugar, move. É algo que não tem firmeza. Não é compacto. E, amados, não aguentam sustentar algo durante muito tempo. É por isso que a Bíblia fala o seguinte, que é insensato a pessoa que constrói algo sob a areia. Irmãos, e todos nós temos conhecimento do seguinte, que algo construído em cima de um objeto que não é sólido, com o passar do tempo, o vento vem, a chuva vem, e começa a escoar, e começa a tirar. e vai minando aquilo que foi feito em cima, e daqui a pouco você tem um buraco. Com aquele buraco, trinca. Com a trinca, rui tudo e, baf, vai tudo para o chão. A coisa cai. A coisa vai, realmente, para o brejo. E, tudo aquilo que está construído em cima de areia, em cima de algo que não é sólido, compacto, firme, está sujeito às interpéries. Ou seja, está sujeito à atuação do clima, à atuação do que acontece no mundo. Eu lembro do, aqui, uma vez nós estávamos aqui, eu e o Isangelo, a gente morava lá em Maonte ainda, e teve aquele tufão que teve. Gente, ontem, o Clóvis e a Thelma foram lá no lugar onde nós morávamos. Nós tivemos um encontro lá em frente do lugar onde a gente morava há tempos atrás. Você viu aquela casinha, imagina com um tufão naquilo ali, aquela casinha fazia assim, e não tem basement para você esconder. O detalhe é que a gente olhava no celular, estava assim, o alá, nem ação para o basement. Foi muito bom. Muito bom. E amados, na mesa. Na mesa. Mas, graças a Deus, irmãos, ali era firme, aguentou, segurou, porque tinha uma base. mas, naquela época mesmo, tempo depois, a gente soube que várias casas, mais no modo da região, caíram, e os construtores foram todos chamados para fazer, porque realmente caiu muito a casa de uma vez só. E teve que restaurar tudo aquilo. Irmãos, quando você tem uma casa que não está baseada, que não está alicerçada em algo firme, o tempo, a chuva, o vendaval, divulga facilmente. Vocês lembram da história do louco mau? Não lembram? Os três poquinhos, casa de palha, casa de madeira, que não tinha alicerce, até chegar na casa de tijolo. Vou sobrar, debruvar, e realmente isso é uma verdade. Cai. Cai muito facilmente. E eu gostaria, simplesmente, de fazer algumas observações, amados, sobre essa questão de construir alguma coisa sobre areia. Algumas considerações sobre por que as pessoas optam por construir sobre areia. Porque nós temos que lembrar aqui o seguinte, nós estamos falando de uma figura de linguagem. De uma figura de linguagem. Quando Jesus fala que construir sobre areia significa ouvir e não praticar, quer dizer que pessoas gostam de ouvir a palavra, mas não querem obedecer o que a palavra diz. Pessoas que gostam de escutar o que ele tem a dizer, mas não querem colocar em prática aquilo que escutam, aquilo que ele está dizendo. Ele fala, então, essa pessoa é aquela que constrói sobre areia. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Onde é melhor pisar? Na areia ou na venta? Aonde? Na areia. Na areia. Né? Eu nunca chamei Elisângelo para passear quando a gente morava na beira do litoral, a gente morava na beira da praia. Eu nunca chamei eles andam para passear e falei assim, vamos tirar nossas sandálias daqui e vamos caminhar em cima dessas pedras. Ela ia olhar para mim e falar assim, nossa, cruel. Porque irmãos, até quem mora na beira do mar sabe disso, né, Val? Aquelas pedras que tem, gente machuca, são pontiagudas, ferem os pés da gente toda. Agora, pisar na areia do mar, pisar na areia é gostoso, não é? É até romântico. E nós todos vamos estar caminhando, olhando a lua, saindo lá no alto mar, nós dois vamos ali festejando tudo aquilo e o que tem? Aí a água vinha, batia nos pés da gente, eu corri, porque era muito gelado. E era, irmãos, como é que eu estou? Pisar na areia? É muito melhor pisar na areia, amados, do que pisar em um solo pontiagudo? É muito melhor, amados, pisar em um terreno maleável do que em um terreno, amados, que nos ferem. Outra pergunta, qual é o material mais fácil de trabalhar? Pedra ou areia? Oi, irmãos, quem já trabalhou com pedra e areia sabe que é muito melhor trabalhar com areia. Pedra, irmãos, é terrível. Por quê? Porque ela não se molda, ela não se encaixa. Areia, você coloca dentro da lata, se você coloca dentro de uma lata redonda, ela ganha forma redonda. Se você coloca em uma lata triangular, ela ganha forma. a areia, ela se molda a qualquer aspecto, a qualquer ambiente. É fácil você mexer com ela. Pedra, não. Pedra, se você tem uma pedra grande, você quer mexer com ela, é difícil, é pesado, machuca a mão, fere a canha. Para você quebrar, você tem que usar com esforço, tremendo. Areia, não. Se você não consegue uma quantidade muito grande, você pode fazer o quê? Pegar menos. Ela não consegue carregar dez quilos, carrega um quilo, carrega dois quilos. Se a pedra é única, ela tem aquele peso, você não consegue quebrar. Para quebrar, você perde, irmãos. Ou trabalheu infeliz. Às vezes, é melhor carregar ela pesada, com a iPhone, do que tentar quebrar. Experiência própria. Irmãos, é difícil demais. Sabe, amados, quando nós pensamos nisso, nós vamos dizer a pedra machuca, areia não. A pedra é dura, areia maleável, amados, é muito mais fácil trabalharmos com areia. E aparentemente, irmãos, quando nós pensamos a pensar nisso tudo, nós vamos chegar na seguinte conjuntura. Irmãos, é muito mais vantagem trabalhar com areia e fazermos as coisas na areia do que sobre a rocha. Por quê? Porque na areia vai me trazer facilidade. Na areia vai me trazer, amados, aparentemente, um resultado muito mais rápido. aquilo que eu faço sobre areia, eu vou ter um resultado muito mais rápido. Por quê? Porque eu não estou me machucando, eu não estou me ferindo e é muito mais fácil trabalhar ali. É muito mais fácil trabalhar ali. E é exatamente isso que nós temos que pensar. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer e está dizendo para nós nessa manhã. Que as pessoas optam por edificar a casa na areia porque o resultado é muito mais rápido. Aparentemente, é mais fácil. Eu vou levantar uma casa, eu vou fazer alguma coisa e eu não vou ter que me esforçar tanto. Eu não vou ter tanto trabalho. Eu não vou ter tanta dificuldade. Amados, é isso que nós devemos considerar nessas figuras que Jesus está usando aqui para exemplificar aquele que ouve e obedece e aquele que ouve e não obedece. Ou seja, ambos são tratados como construtores. Tanto que ouvem como que não ouvem. Ambos constroem uma casa. Ambos estão edificando alguma coisa. O interessante é que todos estão ouvindo a mesma palavra. Jesus falou àqueles que ouvem as minhas palavras e obedecem. aqueles que ouvem as minhas palavras e não obedecem. Ambos estão, amados, ouvindo a mesma palavra. É a mesma fonte. Só que a aplicação daquilo que estão ouvindo é diferente. Amados, a grande diferença é onde está na casa que é edificada. Uma sobre a areia, uma sobre a rocha. Ou seja, e Jesus mostra que o que verdadeiramente importa, irmãos, não é a aparência que a casa vai ter. Porque ambas as casas são edificadas. Ambas as casas aparecem. Ambas as casas estão prontas. E Ele fala não importa a aparência, o que importa é a base. Sabe, querido, eu fiquei pensando nisso nessa manhã. Eu fiquei realmente pensando nisso. Eu fiquei pensando em tudo isso que nós estamos vivendo neste momento. Neste momento de pandemia, neste momento de luta, neste momento de promovação, neste momento de perdas, neste momento de tempestades, neste momento de vendavares, neste momento de enchentes. Estão entendendo? Eu poderia trocar o que nós estamos passando por aquilo que Jesus falou que aconteceria e que aconteceria sobre os que ouvem e obedecem e os que ouvem e não obedecem. E aí nós olhamos casas, nós olhamos pessoas, porque essas casas representam a você e a mim, somos nós. O que Jesus está falando aqui dessa edificação, dessa casa, não é uma casa simplesmente um prédio, Ele está falando de vidas, Ele está falando de mim, Ele está falando de você, Ele está falando da minha vida e da sua vida. E Ele fala o seguinte, olha, olhando de fora nós podemos ver que pessoas são iguais e têm a mesma aparência, professam a mesma fé, ouvem a mesma palavra, estão dentro da mesma igreja, escutando do mesmo Deus. Mas alguns suportam as dificuldades, outros caem, se arruinam. Por quê? Porque alguns têm ouvido a palavra praticada, as guardadas, outros ouvem e não fazem. Nós precisamos, amados, nos lembrar que apesar de ser mais fácil mexer com a areia do que com a rocha, o que vai persistir, o que vai se manter é aquilo que é construir e edificado na rocha. E sabe, amados, por que é difícil quando nós pensamos em construir na rocha? Por que é difícil? Porque quando nós pensamos em construir na rocha, nós vemos no mesmo texto de Mateus, capítulo 7, lá nos versículos 13 e 14, no contexto, Jesus vem falando o seguinte, olha, a porta é estreita, existe a porta estreita e a porta larga, existe o caminho estreito e o caminho larga. Se você quiser me seguir, você tem que andar pela porta estreita, se você quiser fazer a minha vontade, você tem que andar pelo caminho estreito, se você quiser ser aquele que ouve a minha palavra e a pratica, você tem que negar a si mesmo, você tem que padecer da renúncia do seu erro, do dizer não para você mesmo, do negar a si mesmo, do aprender a perdoar, irmãos, quer ver, uma coisa difícil é perdoar, não é verdade. Eu sempre fico pensando nessas situações todas que nós estamos vivendo e quando as pessoas ainda vivendo o que estão vivendo, passando pelo que estão passando, ainda guardam o ressentimento no coração para com as pessoas. Eu estava vendo ontem, nós estávamos conversando uma coisa, eu não lembro de contexto, e eu falei, acho que foi dois anos que eu falei, cara, eu não consigo imaginar que as pessoas num mundo como esse ainda vêm lindando o valor a dinheiro. A dinheiro. a coisas, a bens, irmãos, será que nós não percebemos que nós somos sinílicos demais, passageiros demais? Será que nós não caímos em nós ainda de entendermos pela palavra que ela diz que nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra? E nós ficamos presos nessas coisas. Nós não conseguimos abrir mão dessas coisas. Sabe, irmãos, nós gringamos ali, ah, daqui eu não saio, daqui eu me tira, é meu, é meu. Gente, nós precisamos acordar e entender que nós precisamos viver aquilo que Jesus tem pedido para nós vivermos. E aí nós vamos ver pessoas amarradas nisso tudo, guardando ressentimento no coração. Sabe, irmãos, eu sempre falo, ninguém acorda sentindo o desejo de perdoar alguém que o magoou, que o ofendeu, que o chatinou, que fez algo contra você. Irmãos, ninguém que jogando bola toma um chute na canela, olha para o cara e fala, é, beleza, chuta de novo. Chuta não, dá vontade de pegar e volta. Eu sei que eu já joguei futebol, pode não parecer, mas eu já joguei. E eu já fui do tipo bem horroroso mesmo. O sujeito dava aquele, sabe, tá, que jogava do lado e fala assim, mas você esperava que ao menos me desculpa e o cara, ele te fala assim, que joga bola, leva, o cara vem trotando, passa por você como se fosse nada assim. Aí se você fala, ei, aí ele vira e fala assim, futebol é para homem. É, esse é ele. Futebol é para homem. Você defama, cheia de amor no coração, cheia de desejo de perdoar de nada, irmãos. Você tem vontade de retribuir. Irmãos, eu vou confessar para vocês, eu muitas vezes retribuí. O cara vinha de lá assim, eu chegava, tá, tá, ó, tava de dois metros à minha frente já, mas ele era a minha bola. E eu chegava, né, o cara jogava lá e quando caía, ele ainda trotava de novo, futebol é para homem, futebol é para homem. Irmãos, é assim que a gente é. O coração da gente é assim, irmãos. Agora a Bíblia fala que eu tenho que perdoar. Perdoar é uma decisão, perdoar é algo que eu tenho que praticar. E quantas vezes nós estamos ouvindo? Eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que ajudar, eu tenho que orar, eu tenho que me doar, eu tenho que... Mas isso, irmãos, é difícil, sabe por quê? Porque machuca, porque fere, porque eu tenho que abrir mão de mim mesmo. E é por isso, amados, que é tão difícil às vezes ouvirmos a Palavra de Deus e praticarmos. Porque ela nos confronta conosco mesmo e ela faz com que nós percamos pedaços. Edificar sobre a mal chamados às vezes é machucar-nos. Edificar sobre a mal chamados é às vezes perder os pedaços de nós. é abrirmos mão de pedras, de unhas, de pedaços, é doer. Mas saber de uma coisa, que no final, quando a construção está edificada, pode vir vibração, pode vir provação, pode vir o que for, nós vamos ficar firmes. Não porque nós somos os tais, não, é porque a paz na qual nós estamos firmados, ela nos sustenta e essa base é Jesus Cristo, a nossa voz. Sabe, queridos, nós precisamos aprender isso e vivermos isso. Eu às vezes, se eu fiquei pensando nesses dias e vendo, estou falando isso porque eu vi algumas situações que aconteceram, onde as pessoas aparentemente, você olha e fala, nossa, que crente maravilhoso, olha que homem que conhece a Deus, olha que mulher que conhece a Deus, olha que pessoa maravilhosa, como conhece a Deus. Mas a primeira articulação na primeira luta, na primeira dificuldade, você vê que a casa ruida, cai, cai inteiro. E aquilo que ele faz, mostra que na verdade a sua casa não está modificada sobre a rocha, mas sim sobre a vida. Porque ele joga para a terra tudo o que construiu, joga para a terra tudo o que fez, joga para a terra até aquela aparência bonita, que tinha, vai para a terra. e aí você vê famílias se discipulando, você vê pessoas indo embora. Por quê? Porque é enxurrado o reino dela. Aí você fala, Elcio, o que você quer dizer de tudo isso? Sabe o que eu quero dizer, irmãos? É que mesmo nós, que muitas vezes temos ouvido a palavra e não praticado, Jesus nessa manhã nos convida para passarmos a ser os praticantes dessa palavra. Nunca é tarde para fazer o céu. Nunca é tarde para começarmos a fazer o céu. Às vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que aquilo que eu tenho feito, que aquilo que eu tenho praticado, não é aquilo que eu tenho ouvido do Senhor. E a minha aparência, às vezes, as pessoas olham e pensam, nossa, é uma casa até bonita. Mas se quando eu venho no Vendaval, quando vem a tempestade, quando vem a nuvem, eu estou, eu estou acabado, eu estou correndo, aqui dentro, no meu coração, espiritualmente. Aí Jesus vira e fala, isto pode mudar, isto pode ser diferente. Basta que vocês, a partir deste momento, ao ouvirem o que eu falo, ao ouvirem o que as minhas palavras estão dizendo, que vocês tomem uma posição, eu vou praticar em nome de Jesus. eu vou praticar. Aí você pode falar, mas Elcio, é difícil, nós não temos forças em nós mesmos. É verdade. E é por isso que ele fala, que ele é aquele que nos ajuda nisso. É o Espírito Santo dele em nós. A disposição de praticar tem que ser minha. A posição de praticar sou eu que tenho que ter. eu ouço, eu quero praticar. E o Senhor é aquele que me fortalece para fazer isso. O Senhor é aquele que me ajuda para fazer isso. O Senhor é aquele que vai estar comigo para que eu consiga isso. Mas se eu não tiver disposto a ser praticante da palavra, amados, nós não vamos importar o que está acontecendo. a gente vê e a gente ouve muita gente. Nós, essa semana, eu estive conversando com um pastor. E esse pastor, ele começa, eu conversei com ele algumas vezes, e toda vez que eu vou conversar com ele, ele começa mais ou menos assim. Pastor, está difícil. Meu Deus. Oh, pastor, como está difícil. Como está. Aí, irmão, eu vou ser sincero. Eu fico assim, mas está difícil. mas não está tão difícil assim. Vocês entendem? Estamos enfrentando lutas. Mas, irmãos, eu acho que já existem e podem ter lutas muito maiores do que essa. Eu acredito nisso. Estamos enfrentando tempo e não é fácil. Não está fácil. Mas eu acredito que pessoas, até antes de nós, enfrentaram dificuldades muito maiores e tempos muito menos fáceis do que essa. Imagina a peste com pônica quando ela teve. imagina a peste negra quando teve. Não tinha celular, não tinha telefone para a gente comunicar, videochamada para a gente ver. Não é verdade? Era tudo distante, ninguém sabia se morreu, se não morreu, se está vivo ou não está. Então, irmãos, sabe, a gente precisa entender uma coisa. Eu estou alicerçado da roça. A dificuldade vem, vem. Vai abater, vai. Vou ter que fechar a janela, vai. Vou ter que trancar a porta, vou. Vou ter que reforçar. não proteção, vou. Mas eu vou ficar firme no Senhor, porque Ele é a minha rocha. E eu estou vendo, irmão, sério, parece que às vezes um sentimento de derrota, de, sabe, como se, nossa, puxa vida, irmãos, vamos ouvir e praticar a palavra, porque nada vai nos avalar no Senhor. E quando eu falo nada, por favor, tira a ideia de que nós não vamos morrer por causa de Covid, que nós não vamos ficar doentes por causa de Covid, não é nada disso, irmãos. Por enquanto a gente fala isso, muita gente tem a tendência de pensar no seguinte, quer dizer, então, que eu vou ser, eu vou ser abalado, que vai ser tudo, sempre, não, irmãos. Quer dizer que eu vou passar por tudo isso. Eu posso morrer de Covid, mas eu vou morrer firme na rocha, porque não é isso que vai tirar o meu adolescente. Entendem isso? É isso que nós temos que entender. É isso que como crente nós temos que viver. É saber que eu estou firme na rocha e que nada vai roubar de mim uma certeza a alegria que eu tenho na salvação em Cristo Jesus. Ah, morreu, morreu, partiu, partiu, perdeu, perdeu, ah, tivemos prejuízo, tivemos prejuízo, mas eu continuo alegre no Senhor, porque eu estou firmado na rocha, na rocha, eu estou firmado na rocha e este adicense não caia, é para cima, é para cima, o que edifica a sua casa, esse tem a vida descensada para toda a eternidade em Cristo Jesus. É o que diz no versículo 7 do Salmo 23, bondades misericórdia, certamente me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo o Senhor. É para sempre, aquele que ouve e pratica a palavra, esse está descensado na rocha e não cairá, não importa o que aconteça, ele não cairá. Amém? que você experimente disso, que você viva isso. Se por um acaso você olha para a sua vida e fala assim, ai, eu não tenho praticado essa palavra, é só falar com o Senhor, Senhor, me ajude, Senhor, me perdoe, Senhor, eu quero ser um ouvinte e praticante da palavra. Que Deus abençoe o seu coração e Deus abençoe a cada um de nós em nome.